Tudo bom meus amigos? Tô aqui mais uma vez, aliás, feliz ano novo pra vocês, tudo de bom, que esse 2023 seja muito melhor do que 2022, tanto pro nosso aparelho, quanto pro nossa vida, e é isso aí. Bom, vídeo de hoje aqui meus amigos, como já todo mundo tá vendo, essa é a Evolution X. É a primeira custom ROM que já vem com o pé de segurança de janeiro desse ano, ou seja, 2023, e temos coisas boas, na minha opinião, e temos coisas não muito boas também, tá? E antes de tudo, falar pra vocês aí, entra no canal aí, por favor, eu não sou de pedir não, mas assina, dê o like, e é isso aí. Agora falando, eu sempre trago um prólogo, né, pra esboçar um pouco da minha opinião, né, e é o seguinte, o Android 13 já estava na versão estável, ou seja, ele já é estável, e pequenos bugs que sempre existem, já tinham sido sanados, enfim, a última Evolution X tava muito perfeita com a Pixel Launcher, mas, os desenvolvedores, tanto da Elixir, infelizmente, quanto dessa, meio que infelizmente, mudaram, não é mais Pixel Launcher, agora é uma Launcher proprietária, ela tá até melhor do que a Launcher adotada pela Elixir, que tá bem simplória, aliás, na Elixir, a 3.4, isso aqui tava dando um bug, você entrava pra ver os ícones, ver as opções, e bugava, tá certo, meus amigos? Aqui, não notei esse bug, não, mas pra ter essa suavidade, que agora realmente ela tá bem suave a ROM, tá, mas pra ter essa suavidade, eu tive que dar uns 3, é, reiniciar umas 3 vezes o aparelho, coisa que não precisava antigamente, é, outra coisa que não precisava antigamente, é você entrar no modo de desenvolvedor, e retirar aquele excesso de animações, tá certo? Vou mostrar pra vocês aqui, é, aqui, eu tirei a escala de animação de janela, tirei a escala de animação de transição, e coloquei com 1 a escala de duração do Animator, outra coisa que eu sempre altero, é, a menor largura, pra 410 dp, por quê? Porque se você entrar aqui, por exemplo, é, no plano de fundo, tá vendo, já não é a Pixel Launcher, é uma Launcher meio parecida, enfim, é, ficava dando aquele bugzinho de 3 quadrados aqui e um embaixo, é exatamente por causa da resolução, 392 não é adequada por esse aparelho, na minha opinião, 410 já fica correto aqui, tá? Boas coisas sobre essa arma, ela tá bem fluida, tá, o Safety Net já passa por padrão, tá, ela já tem o pé de segurança de janeiro, tá certo? E recomendo pra vocês instalarem? Não sei, não sei. Agora saiu uma Steam Bugzinha aqui, por exemplo, como não é a Pixel Launcher, também não é o Etia Glance, né? E, quando vem uma, uma recomendação, algum aviso, é, sobre o clima, sobre chuvas, tempestades, aqueles alertas, fica lá um tempão e você pode clicar, pode fazer o que quiser, que não sai, tá certo? Ele só funciona melhor quando tá assim, é, sem nenhum aviso. Se não tiver nenhum aviso, você clica ali, como mostrei aqui, ó, e entra pra ver, é, a localidade, a temperatura, a previsão de tempo, como deveria ser por padrão. Outra coisa que, infelizmente, perdemos, por não ser a Pixel Launcher, são aqueles papéis de parede. Agora, qual papéis de parede que tem aqui? Os que tiverem aqui, ó lá, pediátrico, é, do meu filho. É, olha só, só temos esse aqui, que é do próprio Evolution, esse Wallcraft que eu, eu uso também, e os outros, que podem ser animados ou não, mas você precisa instalar, tá certo? E é isso, meus amigos, eu vou, vou pra casa, eu vou usar um pouco mais de tempo a Sarrom, essa é a primeira impressão, tá? É, ainda é precoce, no primeiro dia, no primeiro momento, já que Sarrom foi lançada hoje, eu falar, não, não instale, ou podem instalar que está boa. Em tese, grandes bugs não vão existir, tá? É, outra coisa, quase que eu esqueci de falar. Amigos, pode ser que dê problema no futuro, tomara que não dê, pra não ter banimento de conta pela Google, mas essas Custom Rons, elas estão adotando a mesma certificação, o mesmo aparelho de verificação lá na Google. Eu vou mostrar aqui pra vocês, se vocês entrarem na Play Store, eu vou entrar aqui na Play Store, vou entrar aqui em cima, onde tem a fotinho sua, caso você tenha uma foto, e vou colocar aqui, ó, gerenciar a conta do Google. Entrando aqui, o gerenciamento de conta do Google, vai mostrar aqui as opções, você bota em segurança, aqui ó, segurança. Clicando em segurança, vocês vão ver qual é o aparelho que está logado. E eu não sei porquê, mas sei porquê, essas Custom Rons, elas têm adotado esse mesmo aparelho, qual seja, Huawei Nexus 6P, tá? E eu não sei, eu não sei se isso pode dar problema no futuro, até porque, o que deve ter de aparelho logando na Huawei Nexus 6P, que é aquele primeiro Google Pixel, enfim, bem antigo, mesmo se você colocar o spoof, olha só, eu fiz o spoof no Magisk, vou mostrar até pra vocês aqui, do Pixel 7, e não deu em nada, entendeu? Porque isso aqui, olha lá, está no Panther, no Pixel 7. Se você for ver o Safety Net Test, vou fazer aqui pra vocês o teste, vai passar como o Pixel 7, aqui. Mas, na verdade, para a Google, ele é o Huawei Nexus 6P, por causa de uma coisa, meus amigos, o Google Fotos pra fotos ilimitadas. E eu não sei até que ponto isso vai ser uma coisa boa, sei lá. A Evolution antiga, não tinha isso, você botava o spoof de qualquer aparelho que você quisesse e pegava numa boa. Tem um módulo que eu mesmo fiz de fotos ilimitadas no Magisk, vou até desligar o som aqui, que funciona numa boa. Não precisava disso, não precisava disso. E é isso, meus amigos. Eu ainda estou vendo, eu não recebi de bom agrado essa questão da alteração da Pixel Launcher, não recebi de bom agrado esse Huawei Nexus 6P não permitindo o spoof, tendo que, poxa, para mudar isso aí, tem que tirar a Play Store, desinstalar o Play Services. E para que isso? Tem uma frase antiga que diz que time que está ganhando não se mexe. Por que estão mexendo nisso? Por que? Ai, ai. Que 2023 seja bom para todos nós, hein? Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.